É muito difícil eu eleger, eu montar um ranking para você, porque a gente vê oportunidade em todas as verticais, todas as indústrias, todos os segmentos, como você disse o setor público é muito forte, o setor público já é aqui no Brasil historicamente, vem adotando open source, então realmente é algo que a gente busca manter e expandir e vem expandindo ao longo do tempo, de forma acelerada inclusive, nos últimos meses, mas existem vários outros segmentos, eu podia ficar aqui algum tempo comentando sobre cada um dos segmentos, mas só para dar alguns exemplos rápidos, manufatura, manufatura hoje tem um desafio importante de redução de custo e parte da redução de custo se dá através de soluções de manutenção preventiva, como é que você faz manutenção preventiva em manufatura? Uma das possíveis implementações ou caminhos é você usar IoT, você usar Edge Computing, você ter sensores que vão te ajudar a prever quando um determinado equipamento vai quebrar e existem inúmeros exemplos aqui no mercado brasileiro mesmo, em que alguns milhões foram salvos, foram economizados graças a esse tipo de implementação. Então aí nós temos, como eu mencionei agora há pouco, soluções super leves que vão trazer todo esse ambiente de Edge Computing, todos esses sensores vão trazer para dentro do teu ambiente de gerenciamento de orquestração de Kubernetes, facilitando muito a vida de gerenciamento desse ambiente. Porque às vezes a gente fala em pilotos que tem lá umas centenas, dezenas ou centenas de sensores, mas quando isso é implementado de forma robusta, a gente fala aí às vezes em dezenas de milhares de sensores ou mais. Então começa a virar um desafio muito grande se você não tem realmente uma ferramenta de orquestração robusta aí. Falando do setor financeiro, puxa, bancos, seguradoras, com tudo que está acontecendo, com PIX, com Open Banking, a gente tem notado aqui no Brasil um interesse muito grande, muito grande, de bancos e seguradoras, não só em Linux, que também vem crescendo, mas agora principalmente em solução de orquestração de Kubernetes. Kubernetes. Então existem hoje alguns bancos já avançados, inclusive, em testes da nossa solução Rancher. Inclusive um ponto importante, Ana, que vale a pena mencionar, a nossa solução Rancher, por ser Open Source, ela tem uma versão Community, que é totalmente gratuita para uso. E é muito comum, muito comum nós batermos na porta de um potencial cliente e o cliente já está usando a nossa ferramenta. E aí a gente, na verdade, vai entender como ele vem usando, passa a fazer um papel consultivo de ajuda para entender se aquilo está sendo bem utilizado, como é que a gente pode ajudar, e ajudar esse cliente na transição para colocar isso em produção, para colocar isso, às vezes, até gerenciando, como é a maioria dos casos, partindo para gerenciar o ambiente de missão crítica. Mas é curioso como a gente, na grande maioria das portas que bate, encontra clientes que já usam a nossa ferramenta. E quando a gente fala, se a gente está falando de empresas, as PMEs, as pequenas e médias, estão no seu radar? Sim, elas estão no radar também. E elas também estão se digitalizando, muitas delas nasceram digital, o que a gente chama de digital native. Sim, elas estão no nosso radar também. As nossas soluções, elas são totalmente escaláveis. E elas, como eu disse, elas são, a primeira implementação delas, as versões open source delas, são totalmente gratuitas. Então, é muito comum também, não só as grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas também, como eu disse, é muito comum a gente, quando vai falar com essas empresas, percebe que elas já estão usando a nossa ferramenta. Até pela facilidade de instalação, pela interface, que é muito simples lidar com a nossa ferramenta Rancher. Hoje, ela tem uma interface muito simples, que foi, inclusive, melhorada graças ao feedback dos nossos clientes. Ela foi melhorada agora na nova versão 2.6. Você está colocando que o open source e o Linux vieram para ficar com a nuvem, e vão ter um papel relevante nessa estratégia de levar missão crítica para a nuvem. Exatamente, é isso, Ana. E acho que muito bem resumido. São soluções já consagradas, principalmente Linux, mas que agora estão sendo, a importância dessas soluções está sendo turbinada, está sendo multiplicada justamente em função dessa migração para a nuvem. e uma solução de orquestração de Kubernetes, ela está vindo na hora certa. Veja, Kubernetes não é um assunto novo, ele está em pauta há alguns anos, mas agora chegou o momento, chegou o momento justamente que as empresas começam a perceber o valor dessa solução, desse tipo de ferramenta, nesses ambientes que estão se tornando cada vez mais complexos de gerenciar. E aí E aí E aí E aí